Palpite Semana Onze da NFL, o povo Paulo chega! Fala meus queridíssimos jovens maravilhosos do canal, um grande abraço a todos vocês, essa Semana Onze tá muito, muito engraçadinha, se liga nisso, é a primeira vez na história da NFL que a gente tem três confrontos com todos os times envolvidos tendo pelo menos sete vitórias nas onze primeiras rodadas de uma temporada, então a gente vai ter três jogos assim, Washington contra a Philadelphia, o Baltimore Ravens enfrentando o Pittsburgh Steelers e o Kansas City Chiefs enfrentando o Buffalo Bills, vai ser uma rodada pra lá de safada, eu te falo, ok? O povo Paulo na semana passada acertou nove de 14 palpites e agora tem 97 acertos e 55 erros na temporada, dá um aproveitamento de 64%, qualquer coisa abaixo de 75% é simplesmente inaceitável. Então vamos que é tudo, vamos ver se a gente acerta mais, talvez um 14 de 14 nessa semana, por que não, por que não? Começamos com o Philadelphia Eagles enfrentando o Washington Commanders, a partida acontecendo lá em Philadelphia, Washington na semana passada perdeu pra Pittsburgh, Philadelphia venceu o Dallas Cowboys com muita facilidade, essa defesa dos Eagles tá simplesmente voando, a última vez que ela cedeu pelo menos 300 jardas no jogo foi na semana 4, semana passada foram apenas 146 jardas do Dallas Cowboys, o ataque aéreo dos Cowboys com o Cooper Rush não fez absolutamente nada, a Philadelphia nesse momento é a segunda melhor defesa da liga. A defesa do Washington vem melhorando, mas na semana passada sofreu um pouquinho contra o jogo terrestre, acabou cedendo 28 pontos, touchdown na reta final da partida, Jay Daniels completou apenas 50% dos seus passes, e ele enfrenta uma defesa muito complicada, essa defesa do Vic Fendel, como eu disse, tá jogando muito bem, e é numa semana curta, né, é sempre um desafio pra um calouro jogar numa semana curta, menos tempo de preparo, e isso é algo que eu acho que pode pesar. Outra coisa, a defesa dos Commanders ama marcar no mano a mano, é a sétima que mais marca no mano a mano, né, e o Jalen Hurts é o segundo melhor quarterback da NFL em jadas por tentativa de passe, quando as equipes marcam no mano a mano, a marcação individual, isso eu acho que pode pesar. E o Marshall Latimer não tá pronto pra jogar, foi adquirido duas semanas atrás aí pelo Washington, não tá pronto pra jogar, AJ Brown vem de uma partida em que ele teve 109 jadas, e eu acho que ele vai ter mais um bom jogo, Jalen Hurts tá em ótima fase, aumentando muitos touchdowns terrestres, né, o Jalen Hurts aqui nas últimas partidas, oito touchdowns terrestres nos últimos quatro jogos, eu acho que os Eagles vão vencer essa partida, eu acho que o Philadelphia vai conseguir correr com a bola, consegue com a Barkley, que vem brilhando contra uma defesa que tem tido seus altos e baixos contra o jogo terrestre nessa temporada, tá? Então eu vou de Philadelphia, que é favorito por três e meio, vencendo vinte e seis a vinte e três. O Baltimore Ravens viaja pra Pittsburgh pra enfrentar os Steelers, grande rivalidade na NFL, talvez a maior rivalidade da NFL, o Pittsburgh venceu sete dos últimos oito contra os Ravens, no ano passado, né, acho que foi na semana dezoito mesmo, né, se enfrentaram, o Lamar Jackson nem jogou, o Pittsburgh conseguiu se classificar pros playoffs, então esse jogo a gente pode jogar fora, né, do Vale, mas venceram o primeiro jogo lá em Pittsburgh, né, em 2023, a gente sabe que Baltimore terminou com a melhor campanha da conferência americana no ano passado. Os Steelers estão numa lua de mel com o Russell Wilson, três jogos, três vitórias, teve o passe da vitória pro Mike Williams na última rodada contra o Washington, então, mas o Lamar Jackson é de longe o líder por prêmio de MVP, vinte e quatro touchdowns, duas interceptações, Derrick Henry também tem touchdown em todos os jogos dessa temporada e se liga nesse número. O ataque do Baltimore Ravens tá com uma média por jogada que seria a melhor da história da NFL, sete vírgula zero nove jadas por jogada, de longe a melhor marca da liga. Então vai ser um desafio grande aqui pro Washington, que pro Pittsburgh, perdão, né, Pittsburgh venceu o Washington na semana passada, e Baltimore já venceu o Washington nessa temporada por vinte e vinte e três, também foi um desafio pro Washington, mas eu acho que vai ser um desafio aqui pra Pittsburgh, mas é uma defesa que cede pouquíssimos pontos, perto de dezesseis por jogo, mas eu acho que os Ravens têm uma chance melhor de correr com a bola do que o Pittsburgh tem contra a defesa dos Ravens, que é a melhor da NFL contra o jogo terrestre. O Russell Wilson tá jogando muito bem, mas o Lamar Jackson tá em outro nível, fica difícil apostar aqui contra os Ravens. Agora, é uma defesa que cede algumas big plays, tá, e a gente sabe que o Russell Wilson tá soltando a bola, então George Pickens e Mike Williams, vamos ficar de olho neles. Eu acho que se eles forem destaques nessa partida, sem sombra de dúvida, o Pittsburgh pode vencer esse jogo, mas eu vou de Baltimore vencendo por vinte e quatro a vinte e três. O Green Bay Packers enfrenta o arquirrival Chicago Bears lá no Soldier Field, né, os Packers venceram os últimos dez jogos contra o Chicago Bears, mas ainda não venceram dentro da divisão nessa temporada, são duas derrotas, né. O problema dos Bears é que o time tá ofensivamente muito confuso nesse momento, o Caleb Williams tá jogando mal demais, tá sendo sacado com muita frequência, foi sacado quinze vezes nos últimos dois jogos, é o quarterback mais sacado da NFL, já foi derrubado trinta e oito vezes nessa temporada. Os Bears converteram seis das últimas quarenta terceiras descidas. É uma coisa simplesmente absurda, eles não conseguem fazer nada ofensivamente. Keenan Allen, Sumido, DJ Moore, Romo Dunes, ninguém faz nada nesse ataque do Chicago Bears nesse momento. Com isso, mandaram o coordenador ofensivo Shane Waldron embora, Thomas Brown foi promovido e agora vai chamar as jogadas lá em Chicago. Será que vai ser o suficiente pra vencer uma defesa que força muitos turnovers, tem sido a história na temporada toda, né, são dezenove turnovers forçados, a segunda melhor marca da liga. Eu sinceramente não vejo o Chicago vencendo esse jogo, porque eu acho que Green Bay vai pressionar o Caleb Williams, e eu acho que ele vai cometer erros, e aí eu acho também que os Bears vão ter problemas pra pressionar o Jordan Love, que a linha ofensiva do Green Bay Packers tá em outro nível. Uma linha já se deu trinta e oito sacks, a outra doze. E sinceramente, eu acho que isso daí vai pesar. Então, os Packers são favoritos por cinco e meio, eu acho que o jogo vai ser competitivo, porque a defesa dos Bears é uma defesa sólida, especialmente em casa, e o Jordan Love tem tido alguns problemas com turnovers, e essa secundária de Chicago é bem competitiva, ele precisa proteger a bola, hein. Mas eu acho que os Packers vencem fora de casa por 23 a 17. Os Lions e os Jaguars se enfrentam lá em Detroit, deve ser uma vitória fácil aqui pra equipe de Detroit, o Trevor Lawrence não joga. Eu gostei da performance defensiva dos Jaguars na semana passada, a Monterey Brown, Darnell Savage, foi a ser o Locum, todos tiveram uma interceptação, né, foram duas interceptações na red zone, né, então eles pressionaram aí o Sam Darnold o jogo inteiro, e a defesa teve a sua melhor performance, mas o ataque não fez nada, e eu não vejo o Jacksonville correndo com a bola contra uma das melhores defesas terrestres da liga, Travis Etienne não teve nenhum jogo acima de 44 jardas aqui nas últimas quatro rodadas, tá? Então eu acho que os Lions vão correr com a bola contra a defesa que é a pior da liga em jardas cedidas, e vão trabalhar no play action, Jacksonville tem tido muitos problemas com o play action, e o Detroit Lions vence seus jogos no play action com o Jared Goff. Goff teve cinco interceptações na semana passada, eu acho que ele volta a proteger melhor a bola, mas eu acho que o grande destaque desse jogo vai ser o jogo terrestre dos Lions, eu acho que os Lions vencem por 30 a 10 contra uma defesa que cedeu 169 jardas terrestres na semana passada. Minnesota contra Tennessee, jogo acontecendo lá em Tennessee, Nashville, cidade agradável, né? Ah, country music, pra quem gosta, minha namorada sempre fala, me leva pra Nashville, eu quero dançar, country music, ok? Os Vikings são favoritos por 5 pontos e meio, e falei um pouquinho do Sam Darnold, Sam Darnold desde a semana 7 é o pior quarterback da NFL em interceptações na red zone. São três interceptações. A boa notícia é que o Tennessee só tem três interceptações nessa temporada, então é uma defesa sensacional em jadas cedidas, jadas cedidas contra o passe, na verdade é melhor nesses dois quesitos em jadas cedidas na NFL, mas não rouba muito a bola dos adversários. E o Tennessee entrega muitas bolas para o adversário, embora o Will Leves tenha jogado bem aí na semana passada, dois touchdowns, nenhuma interceptação contra a defesa do George, eu achei que ele jogou bem na derrota aí por 10 pontos. Eu acho que o jogo vai ser competitivo, eu não apostaria em Minnesota cobrindo esse spread de 5 e meio, sinceramente. Eu vou de Vikings vencendo a partida por 21 a 17, um jogo apertado lá em Tennessee. Miami e Las Vegas, os Dolphins estão muito metidos. Será que a gente pode acreditar numa possível corrida até os playoffs para a equipe do Miami Dolphins, em frente aos Raiders, depois o New England Patriots, tem apenas uma derrota a mais que o Denver Broncos, então o torcedor dos Dolphins está sonhando, um pouquinho desiludido desse momento, depois de uma vitória contra os Rams, mas a defesa não se deu nenhum touchdown, jogou muito bem lá em Los Angeles, a defesa do Miami Dolphins, 4 sacks em cima do Matthew Stafford, Cleus Campbell, talvez seja o melhor jogador do time aos 38 anos, que coisa bizarra, né? 17ª temporada, 38 anos, talvez o melhor jogador do time nessa temporada, só em Miami, meu Deus do céu. Mas eu acho que essa defesa vai continuar bem contra os Raiders, os Raiders têm muitos problemas, é o pior time correndo com a bola, é um time que não consegue proteger a bola, em 7 jogos como titular, Gardner Mitchell tem 8 interceptações e 4 fumbles, e assim como, da mesma forma que os Bears têm um novo play caller, os Raiders também, Scott Turner, agora é o play caller da equipe de Las Vegas, Luke Getze foi mandado embora. Eu acho que a defesa dos Raiders, não é uma das piores defesas da liga, eu acho que é capaz até de deixar o jogo interessante, como foi o caso no ano passado, quando o Miami venceu um confronto contra os Raiders, por um touchdown, tá? Então, eu vejo o Miami vencendo por 24 a 16, e eu vejo os Dolphins pressionando com frequência o quarterback, eu acho que o Miami vai forçar 3 turnovers nesse jogo, é 24 a 16, pode até virar um 41 a 16, se os Raiders não tomarem cuidado, mas eu vou ser um pouquinho mais conservador aqui, porque eu não vou ficar muito iludido aqui, como a vitória contra os Rams, mas foi no Monday Night Football, que geralmente é um dia muito desagradável para o torcedor do Miami Dolphins. Os Rams enfrentam o New England Patriots, as equipes já se enfrentaram duas vezes em Super Bowls, e o New England venceu os dois, esse jogo acontece lá em New England e não é o Super Bowl, até porque os Patriots tem apenas 3 vitórias nessa temporada, mas são 2 vitórias nos últimos 3 jogos, Drake May e companhia foram para Chicago na semana passada, venceram por 19 a 3, foi uma grande performance da defesa, foram 9 sacks e a linha ofensiva dos Rams tem tido seus problemas, como eu disse, sofreu demais na última rodada, isso é algo para a gente ficar de olho, algumas lesões aí e tudo mais, então isso daí é preocupante, mas quando eu comparo esses dois grupos de wide receiver, a verdade é que não tem qualquer comparação, o grupo dos Rams é muito melhor, e eu acho que isso vai pesar nessa partida, no England também tem sido inconsistente contra o jogo terrestre, acho que Kyron Williams, que anotou touchdowns nos 7 primeiros jogos da temporada, não anotou nos últimos 2, eu acho que ele volta a brilhar nessa partida, então eu vou de Rams, e outra coisa, a defesa de LA, mesmo cedendo 23 pontos na semana passada, parou o jogo terrestre, e teve interceptação, forçou 2 turnovers, é uma defesa que da semana 6 a 9, foi a terceira melhor da NFL, cedendo 1,57 ponto por rodada, então isso daí realmente chama bastante atenção, não vejo os Patriots fazendo muita coisa ofensivamente nesse jogo, eu vou de Rams 23 a 16. O Cleveland Browns viaja para Nova Orleans, para enfrentar o Saints, o bom filho da casa torna, não é verdade seu safadinho, o Jameis Winston, ele jogava na equipe de Nova Orleans, e agora ele é quarterback do Cleveland Browns, Jameis extremamente inconsistente, então ele jogou muito bem em seu primeiro jogo como titular, ele jogou muito mal em seu segundo jogo como titular, e eu acho que ele vai voltar a jogar bem agora, ok, o New Orleans Saints venceu o Atlanta na semana passada, com o novo treinador aí o Darren Rizzi, isso muitas vezes acontece quando você tem um treinador interino naquele primeiro jogo, e aí tudo volta para o planeta Terra, o fato é que Cleveland tem o Miles Garrett, ele teve 3 sacks na semana 9, e Cleveland folgou na semana 10, e eu acho que essa linha ofensiva de Nova Orleans, que até que jogou bem na última rodada contra a Atlanta, mas a Atlanta tem 9 sacks, é a pior marca da liga, eu acho que ela vai ter problemas aí contra o Miles Garrett, e eu também acho que a defesa de Nova Orleans, que tem sido muito porosa contra o jogo terrestre, vai ter problemas contra o Nick Chubb, que está pronto para ter um bom jogo, então eu acho que o Nick Chubb se aproxima de 100 jardas nessa partida, eu consigo ver o Miles Garrett tendo pelo menos um sack, eu acho que Cleveland vai vencer essa partida, porque vai estabelecer o jogo terrestre, ninguém correu para 100 jardas nessa temporada contra essa defesa do Cleveland Browns, ninguém, nenhum running back, então eu vou de Cleveland vencendo fora de casa, com um bom jogo do James Winston, bom filho da casa da Thor, na zebrinha aqui em 24 a 20, os Jets e Colts se enfrentam lá no MetLife Stadium, o Joe Flacco não vai ser o quarterback, ele teve 3 interceptações na semana passada contra o Buffalo Bills, vai ser o Anthony Richardson, os dois ARs se enfrentam, Anthony Richardson e Aaron Rodgers, nenhum dos dois está jogando bem nessa temporada, legal, o Anthony Richardson 4, touchdown 7, interceptações, ele está completando 44,4% dos seus passes, a defesa dos Jets jogou muito mal na última rodada, mas mesmo assim é uma defesa muito agressiva, e eu acho que ela vai forçar turnovers, eu acho que os Jets vão vencer a batalha dos turnovers nessa partida, sinceramente, eles jogam em casa, a última vez que jogaram em casa contra Houston, venceram, é um time muito inconsistente, se esse jogo fosse em Indianapolis, eu ia de Colts, mas como é em Nova York, eu vou de Jets, são favoritos por 4 pontos, vencendo por 21 a 20, a defesa de Nova York não vem jogando bem, desde que o Jeff Ulbrich assumiu o comando do time, se dando 26 pontos por jogo, mas com o Anthony Richardson fora de casa, não consigo confiar, também não estou confiando muito no Aaron Rodgers, mas eu acho que os Jets têm boas chances de estabelecer o jogo terrestre, aqui contra o Indianapolis Colts, se o Jonathan Taylor conseguir correr bem com a bola também, talvez as coisas favoreçam a equipe dos Colts, mas eu vou de Jets 21 a 20, Denver contra Atlanta, jogão, jogão lá em Denver, Denver jogou muito bem na última rodada, controlou a linha de scrimmage, pressionou o Patrick Mahomes o jogo inteiro, e acabou perdendo, porque teve um bloqueio de field goal dos special teams do Kansas City Chiefs, ok? É um duelo, olha só, entre um time que tem 35 sacks, Denver, segunda melhor marca da liga, Atlanta, 9 sacks, pior marca da liga, Kirk Cousins, contra essa defesa, uma defesa agressiva, eu acho que ele pode encontrar alguns problemas, Patrick Sertan, contra Drake London, é um duelo para a gente ficar de olho, eu acho que essa defesa tem chances decentes, de neutralizar os recebedores do Atlanta Falcons, até porque tem feito um grande trabalho contra o wide receivers nessa temporada, joga em casa, mesmo com a derrota na semana passada, eu vejo o Bo Nix evoluindo, e eu acho que ele vai ter um pouquinho de tempo para lançar a bola contra essa defesa do Atlanta Falcons, que não é uma das grandes defesas da NFL, eu vou de Denver vencendo por 23 a 20, com mais um bom jogo aí do Jonathan Cooper, Nick Bonito, essa linha defensiva jogando bem, Odrick Estamei, é um jogador para a gente ficar de olho nessa partida, eu acho que ele vai conseguir boas jardas correndo contra essa defesa do Atlanta Falcons, os 49ers enfrentam o Seattle Seahawks, e o Christian McCaffrey vai jogar, que é uma notícia absolutamente terrível para o torcedor do Seattle, até porque ele tem, não, não, é o motivo, ele tem 163 jadas por jogo, por jogo na carreira contra o Seattle, ele nunca teve menos do que 125 em qualquer jogo contra o Seahawks, isso daí é simplesmente inacreditável, então ele faz seu segundo jogo na temporada, passou das 100 jardas na semana passada contra o Tampa Bay Buccaneers, as equipes se enfrentaram na semana 6, e os 49ers controlaram o jogo todo lá em Seattle, 36 a 24, o Seattle teve 52 jardas terrestres, Brock Purdy teve 3 touchdowns naquela partida, Gino Smith teve duas interceptações, ele não tem nenhuma vitória em 5 jogos na carreira contra os 49ers, eu acho que os 49ers vencem, 31 a 21 é o meu placar final, São Francisco é favorito por 6,5 pontos nessa partida, Brock Purdy jogou tão bem na última rodada contra o Tampa Bay Buccaneers, e o Seattle tem problemas em sua linha ofensiva, a gente não sabe se o Abraham Lucas vai jogar, voltou a treinar, não sei se ele vai jogar, DK Mecca está um pouquinho baleado, desculpa, mas eu confio mais nos 49ers, eu acho que o time vai começar a deslanchar. Chiefs e Bills, jogo acontecendo lá em Buffalo, os Bills são favoritos por 2,5 pontos, é melhor não falar isso para o Patrick Mahomes, porque sempre quando o Patrick Mahomes, aquele safado, é zebra, ele basicamente vence, não é verdade? 3 vitórias, nenhuma derrota em sua carreira contra os Bills, nos playoffs, 1 vitória, 3 derrotas na carreira contra o Josh Allen, durante a temporada regular, tá bom? Então é o oitavo duelo entre Mahomes e Allen, 3 vitórias para o Allen, todas em temporada regular, 4 vitórias para o Patrick Mahomes, Keon Coleman não joga, e a Murray Cooper é dúvida, isso pode prejudicar bastante o ataque do Buffalo Bills, essa defesa de Kansas City é sensacional, e ela adora mandar blitz, Josh Allen tem 10 touchdowns, nenhuma interceptação contra a Blitz nessa temporada. Isso daí vai ser algo para a gente ficar de olho, e é algo que pode até decidir essa partida. Será que os Chiefs conseguem correr com a bola contra essa defesa de Buffalo, que tem tido seus altos e baixos contra o jogo terrestre, se não foi muito bem nas últimas duas partidas? Se isso acontecer, obviamente vai tirar um pouquinho a pressão do Patrick Mahomes. Eu vou de Buffalo nesse jogo, por quê? Os Bills estão em casa, 4 vitórias, nenhuma derrota em casa, 36 pontos por partida nessa temporada, eu acho que os Bills vão tratar esse jogo como se fosse o Super Bowl, eu acho que eles vêm com tudo, Kansas City parece que sempre encontra uma forma de vencer, e pode ser que aconteça de novo aqui, mas os Chiefs em algum momento vão ter que perder um jogo nessa temporada, daí vai dizer 7-0, eu acho que não vai acontecer, e eu acho que os Bills vêm com tudo, perderam para Kansas City nos playoffs no ano passado, por 27 a 24 em casa, e eu acho que Buffalo aparece com sangue nos olhos aqui, e eu acho que vencem por 24 a 23, com um bom jogo do Josh Allen, uma vitória de Kansas City, obviamente, não ia se prender ninguém, na verdade. Em Los Angeles, os Bengals enfrentam os Chargers no jogo que promete, os Chargers são favoritos por 1,5 ponto aqui, os Chargers tem a melhor defesa da NFL, eles estão cedendo perto de 13 pontos por partida, Tarheem Still, Cam Hart, na secundária jogando bem, na ausência de Christian Fulton, Santa e Samuel, assim, eu te falo, o Jim Harbaugh está extraindo o melhor de todos os seus jogadores, então a evolução da secundária tem sido realmente sensacional, a defesa, de um modo geral, está fazendo um grande trabalho esse ano, cedendo pouquíssimos, pouquíssimos pontos, só que os Chargers tem apenas uma vitória contra times que foram aos playoffs no ano passado, os Bengals não foram para os playoffs no ano passado, mas estão desesperados para chegarem esse ano, e vão precisar vencer, porque estão 4 e 6 na temporada, os Bengals bateram na trave na última rodada contra o Baltimore Ravens, perdendo por 35 a 34, mas o Joe Burrow foi excepcional, passando as 400 jadas, o Jamar Chase teve mais do que 250 jadas, eu gosto mais do grupo de recebedores dos Bengals, obviamente aqui nesse duelo, mas os Chargers, eles buscam equilíbrio, se eles conseguirem correr com a bola, contra uma defesa que é vulnerável, e trabalharem em play action, eles podem vencer essa partida, e se o Rashawn Slater, e o Joe Alt, que vem jogando muito bem, conseguirem neutralizar, Trey Hendrickson e Sam Hubbard, aí os Chargers também vão ter uma vantagem, o que pega para mim, é o desespero do Cincinnati, e o Joe Burrow, para mim é um pouquinho melhor que o Justin Herber, e ele tem mais jogadores, Tee Higgins voltando de lesão, Orlando Brown Jr., o Left Tackle deve voltar também, eu acho que os Bengals vencem o jogo apertado, por 22 a 19, com bom desempenho do Joe Burrow, contra uma grande defesa, lá em Los Angeles, Texans e Cowboys, Dallas Cowboys, os Cowboys estão perdendo tudo, cara, estão perdendo, estão perdendo tudo, e o Houston Texans, também vem de duas derrotas consecutivas, Houston estava vencendo o Detroit, por 23 a 7 na semana passada, não fez nada no segundo tempo, acabou levando a virada, já o Dallas Cowboys, ainda não venceu em casa, nessa temporada, e nossa, chocou vários ovos, na semana passada, e ainda reclamou do sol, City Lamb, assim, a situação lá em Dallas, o pessoal está até reclamando do sol, esse é um problema, Dallas perdeu por 34 a 6, eu, para o Philadelphia, eu vejo, o Cooper Rush teve 45 jadas, que desastre né, eu vejo os Texans vencendo esse jogo, são favoritos por 7,5, acho que vencem 28 a 16, Nico Collins vai voltar, perder os últimos 5 jogos, isso vai ajudar demais, o ataque aéreo, aí de Houston, e eu acho que o Joe Mixon, vai correr com a bola, contra esse time, se eles não conseguirem correr com a bola, tem o Michael Parsons, que voltou de lesão, na semana passada, teve dois sacks, e essa linha ofensiva, tem tido seus problemas, e o CJ Stroud, é o segundo quarterback, mais sacado da NFL, então se não correr com a bola, o Houston pode ter alguns problemas, nessa partida, mas Cooper Rush, você vai me perdoar, não dá, Texans 28 a 16, ok my dear, vamos ver o que acontece, é o seguinte, todas essas apostinhas aqui, como você viu, as telas das apostas, foram feitas lá na stake, tem promoção safada, e muito, muito legal, lá na stake, você aposta no vencedor, se o seu time estiver vencendo, por pelo menos 7 pontos, depois do terceiro período, você já ganhou a sua aposta, mesmo se o seu time perder, por 18 touchdowns, como havia virado, inacreditável no quarto período, ok, essa aposta até 100 dólares, tá, então ganho máxima de 100 dólares, perto de 570 reais, na verdade, toda semana, a gente tem 550, 560, 570, 580, porque o dólar, realmente vem subindo, bastante, beleza, então vou deixar o link, aqui da stake, aqui na descrição, para você fazer a sua apostinha, safadinha, vários jogadores, eu acho que vão se distingir, destacar, em breve a gente vai fazer um vídeo aqui, com os melhores jogadores, que a gente acha, né, que vão brilhar aqui, nessa próxima rodada, e é isso, deixa o like, deixa o comentário, também deixa uma pergunta aí, eu vou tentar responder, algumas perguntas, aqui nos próximos vídeos, se a gente tiver uma pergunta interessante, deixa aqui para a gente, que a gente responde, beleza, meus jovens, um grande abraço a todos vocês, vamos que vamos, semana 11, na NFL, vai bombar, tchau! se liga aqui na cartela, com todos os palpites da rodada, wow, raf, a-shack!